Olá, você está procurando alguma forma de perder peso, de forma natural? Pois bem, foi lançado agora recentemente um programa de reeducação alimentar baseado em cinco pilares, eu resolvi indicar aqui no canal e tem vários depoimentos aqui falando sobre. Eu vou passar um pedaço de vídeo aqui e vou estar deixando o link abaixo para você. Gente, esse daqui é o método secar em 20 dias. Vou mostrar para vocês um pouco do aplicativo e depois eu falo um pouquinho sobre, tá? Ele é bem criativo, essa daqui é a página inicial, mas você também pode acessar por aqui, ó. É difícil entrar numa dieta quando a gente não sabe o que comer, né? A gente pesquisa na internet, mas sempre são as mesmas coisas, não tem coisa diferente. Nesse aplicativo aqui vocês vão encontrar bastante... Pois bem, aqui na página oficial você vai poder ver o vídeo todo, tá? E aqui vem explicando tudo, como funcionam todos os bônus que você vai ganhar e os resultados que você pode estar atingindo com toda essa gama de material, tá? Você vai receber um cronograma alimentar para você saber o que comer de forma saudável, café da manhã saudável, receita de chá, receita de doce saudável, receita de detox, mais procurada da atualidade, circuito funcional, enfim. Tem muito, muito, muito conteúdo aqui que pode te ajudar. Sucro detox, enfim, muita coisa mesmo, tá pessoal? E tem aqui as fotos, né? De pessoas que tiveram resultado que seguiram. É claro, você vai ter que fazer a sua parte também, seguindo o que está aqui, tá bom? Então, dá uma olhadinha, tá? Vem aqui na página, estou indicando aqui no canal, porque realmente eu gostei, achei interessante e eu acredito realmente que esse produto pode te ajudar e pode te dar grandes resultados se você seguir, tá bom? Então aqui você pode ler os depoimentos de pessoas que perderam peso e está assistindo o vídeo, tá? A página, tem depoimentos aqui também, ó, de algumas mulheres que tiveram resultado. Não vou passar aqui para o vídeo não ficar longo, mas é isso, galera. Aqui, vou estar deixando aí embaixo, aí, para você estar dando um pulo aqui, você está vendo tudo o que está sendo explicado aqui na página e está adquirindo, tá bom? Então é isso aí. Esse é o método de emagrecimento aí que eu tenho certeza que pode te dar resultado. Até mais. Página de venda está abaixo. Até mais. Fui.